641 estudantes do ensino secundário estão preparados para participar no exame nacional. A informação foi dada pelo Diretor Nacional do Ensino Recorrente, Quintão da Costa. O direcente diz que os estudantes são provenientes de 2020 e 2021, estão ativos no estudo nos ensinos recorrentes estabelecidos em municípios, incluindo Endile. Estes decidiram sair da escola por causa de gravidez precoce e problema financeiro. Depois da entrevista, eu entrego os dados eletrônicos, mas o que eu disse agora, baseia em formação que eu recebi através do meu cifre-departamento, 608 que participam no programa de formação a nível ensino básico primário. Ensino secundário? Ainda não. Parece que em 2023, eu conheço bem, não é causa gravida, mas aspecto econômico, distância da escola, ser perturba, delas não termina. Eu não queria comentar sobre isso, porque quer dizer que, enquanto, o acidente tem que ser, justifica, evidência concreta. O obstáculo para delas não termina. Escola normal? Factores que contribuem econômico e, parece, também distância à escola. O ensino recorrente conta com 52 professores, 45 dos quais são permanentes e 7 contratados. José Aroso, Miguel da Costa, na reportagem.